Quando nós nos agarramos a uma ideia, a um conhecimento, a um ponto de vista, nós enrijecemos, perdemos o movimento, perdemos a mobilidade, deixamos de alcançar a quem poderíamos alcançar e deixamos de ser alcançados por mais conhecimento. Algumas pessoas não querem mais saber, já estão plenas, acham que não tem mais nada a aprender na vida e aí elas começam a enrijecer, assim como as nossas articulações, assim como os nossos membros e não é que precisamos ser assim, podemos estar o tempo todo renascendo, o tempo todo nos reconstruindo, o tempo todo nos refazendo. Na minha área de especialidade, a gente lida com coisas novas o tempo todo. Já dizia o meu chefe de residência que endocrinologia é uma especialidade circense, né? Todas aquelas figuras que a gente conhece da antiguidade no circo, na verdade, nada mais eram do que a sala de espera de um endocrinologista. Temos um gigante, um anão, as pessoas super obesas, a mulher barbada, todos esses são casos endocrinos. Então, eu sempre vejo coisas diferentes na minha área. E por último, nós estamos tendo que conviver, por exemplo, com essa sede insana das pessoas de serem super homens e super mulheres. Então, hoje, as pessoas procuram o endocrinologista não porque estejam doentes, mas porque elas querem xerifar, né? Elas querem fazer massa muscular, elas querem ficar bombadas, elas querem tomar testosterona, querem vir que está diminuindo, porque querem ir para a academia, porque querem treinar e porque suas funções estão reduzidas. Então, elas querem tomar vitamina B12, vitamina D, querem tomar testosterona, querem tomar hormônio tiroidiano, enfim. É uma panaceia que está sendo exigida hoje para que as pessoas se sintam poderosas, potentes, firmes, ativas. E eu garanto para vocês que não é por aí. Você pode tomar quilos de vitamina e essa vitamina nem se absorveu a vida no seu corpo adequadamente, porque seu corpo está todo inflamado por uma questão de alimentação errada, de excesso de estresse, de maus-áculos. Então, estamos esquecendo o básico e estamos nos super especializando nas coisas artificiais. Eu também tenho que conviver com a realidade dos transgêneros. que, juízos à parte, eu tenho que dedicar, eu tenho que acompanhar. Mas uma coisa interessante que eu estava pensando é que à medida que nós envelhecemos, nós também nos tornamos transgêneros. Já pensaram nisso? Os homens vão perdendo testosterona, vão perdendo massa muscular, vão perdendo as funções dessa testosterona. E muitos deles chegam até a desenvolver a ginectomastia semia-humanas. E algumas mulheres muito idosas, que também já perderam a sua função ovariana, que também vão perdendo não só a capacidade reprodutiva, mas também a perificação, a distribuição de gordura, elas chegam a ter barba. Então, é interessante como a natureza sutilmente vai nos mostrando que não adianta nós termos preconceito por nada, porque, no fim, nós nos igualamos. É a própria ideologia dos exames. Então, que bom se nós nos olhássemos a todos como iguais. velhos, novos, grandes, pretos, ricos, pobres, pudéssemos nos olhar respeitosamente. A própria física e a metântica quântica estão mostrando que nós somos apenas cristalizações da realidade. Vivemos até a terceira dimensão e nem sequer entendemos a quarta dimensão. Espaço-tempo. E a teoria é linda, diz que esse espaço tem o próprio Deus que nos traz paz, que traz movimento à vida. Então, que bom se nós pudéssemos nos ver como iguais, permeáveis à presença e ao movimento divino. Enquanto estivermos aqui, conscientes, lúcidos, respirando, ativos, tão lindamente ativos como estamos aqui. Produzindo, pensando, trocando ideias, ensinando, trazendo cultura. Isso é vida. Isso é qualidade de vida. Não importa se a gente tem 100 anos, se a gente tem 40. A maturidade, às vezes, vem até na adolescência de algumas pessoas. E, no entanto, outras envelhecem sem nenhuma maturidade. Fúteis, ansiosas, depressivas, dementes, desgastadas por vício. Tudo é relativo. Não é um número na sua identidade, na sua certidão de nascimento, que vai definir quem você é. Eu faço posturas no yoga que meninas de 20 anos não fazem. Né? Por quê? Foi fácil? Não. Algumas eu demorei seis anos para conseguir fazer. Mas a gente vai se expandindo. A gente vai persistindo. A gente vai treinando. E o que traz sabedoria para a gente não é o sofrimento. Não é sequer o tempo. É a repetição. É estar firme naquele propósito. Ter foco em tentar até conseguir. No livro que eu escrevi, uma pesquisa que eu li, diz que o idoso precisa mais do que em qualquer idade de toque, de aconchego, de abraço, de beijo, de aperto de mão, de carinho, de calor. E muita gente não sabe disso. Inclusive pessoas de mais idade, que se isolam, que se afastam, que se tornam extremamente críticas, mal-humoradas, que não dão aconchego e, portanto, não recebem também. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos de afeto. É o afeto que vai adoçar a nossa belice. Devemos reivindicar isso. E devemos, em contrapartida, oferecer isso. Eu sempre tive medo de me tornar uma velha cisuda demais. Mal encarada, mal-humorada, sempre tive esse medo. Por quê? Porque eu via isso em muitas pessoas em bases. Amargura. Amargura. E quem nunca sofreu uma vida? Mas eu acredito que o sofrimento não é para a nossa destruição. Que interesse temos no universo? O absoluto teria em destruir a sua própria igrejação. Eu acredito que o sofrimento serve para nos... Aparar as amestras. Serve para nos adoçar. Serve para dizer Puxa, eu sobrevivi a isso. Então, eu vou ser grato. Eu vou ser feliz. Eu vou ensinar sobre Resiliência e ser vitorioso. Então, isso obviamente tornaria a pessoa mais doce, mais amável, mais feliz, com brilho no olhar, com sorriso nos lábios. E não amarga. E quando, desde muito jovenzinha, eu via aquelas pessoas idosas, sempre com o senho muito carregado, eu pensava, que esperança eu tenho? Eu vou chegar desse ponto para isso, para viver assim? Não é? Então, eu acho que nós precisamos realmente trazer para esse momento da nossa vida, no qual eu já estou também, vou, vou, já. Não é? É doçura. Flexibilidade. Presença. Opinião. Abertura para mudar, inclusive, de ponto de vista. Por que não? Coragem para falar dos próprios sentimentos. Coragem para recomeçar. Coragem para admitir seus erros como qualquer ser humano. Temos mais conhecimento, temos mais sabedoria, mas a sabedoria inclui humildade. Não é conhecimento absoluto. Então, envelhecer e ainda ser significa apenas uma continuidade. Você vai morrer do que viver. Eu sempre tive esse pensamento por mim. Aquilo que é mais importante na sua vida, que ocupa mais a sua energia, onde você põe mais a sua mente e o seu coração, provavelmente é também o que vai lhe matar. que valha uma pena. Eu já tive muitas perdas na vida, mas com certeza a que mais difícil foi de superar e está sendo ainda, foi a perda do meu marido. E isso confirma o que eu pensava. Você morre no que vive. Ele já estava aposentado com uma boa renda, poderia estar bem tranquilo em casa, fazendo, tendo a sua proteção contra o vírus, mas não. Ele tinha que estar lá, no meio do fogo cruzado, no meio do socorro da UTI, ele já tinha provado tudo que precisava provar para si mesmo, na sua formação, mas a sua paixão, não era só profissão, a sua paixão era o seu trabalho. Era a dedicação absurda que ele tinha aqui. E eu dizer a você, não precisa falar, vai trabalhar no consultório, vai ter paciente com a agendinha boa, marcada, bonitinho. Não, quanto mais sangue nos olhos, mais ele queria. E era brilhante, brilhante nos diagnósticos que fazia. Então, foi isso que matou. Não se acomodar, não pensar em si mesmo, mas na sua missão. E eu acho que morramos por causas novas. Muito obrigada. 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 Obrigada.